Mensagem do dia 28 do 7 de 1995 Elogios ao Pai Elogiados são muitos que não merecem pelo que estão fazendo para agradar o homem, mas que a mim ficam de longe os elogios que pouco recebo Sempre foi assim e assim continua sendo Quando é inaugurada uma barragem Tão logo é convidado o governador, o prefeito e os seus servidores Dando todo o merecimento ao que eles fizeram Para chegar aonde chegou, mudando o rumo das águas Eu, Jesus, que sou o que sou o poder e bondade de infinita Os elogios para mim ficam só em poucas palavras Mas tão logo que vem o rompimento da mesma barragem Que se estraga pela força da natureza Aí sou o primeiro a ser lembrado Isto é castigo de Deus A água que fiz, o chão onde correm as águas, não é bondade minha? A natureza que se fez assim? Bento meu filho, a descrença é pior do que qualquer doença Porque a doença pode se curar com remédio Mas a falta de fé é como um barril vazio Só tem o casco por fora que só representa tamanho Assim também é a pessoa Só sabe olhar as coisas que o mundo faz E o que eu fiz é visto como se a terra se fez por si sozinha Tudo que os olhos do homem pôde ver no céu As estrelas, a luz, o sol e o que está em cima da terra E ela mesma foi feito por mim Depois de tudo isto Eu criei o homem e a mulher para cuidar Porque eu sabia que os animais nada podiam fazer Agora o que eu espero é só desprezo No final dos tempos onde deveria ser ao contrário Que os homens viessem a me dizer Pai, te agradeço por tudo que nos deste Sei que não sou digno de tanto merecimento Por isso, meu Deus, peço-te perdão por tantas vezes te ofender Por não saber te agradecer o alimento, a água, a saúde E principalmente o amor entre minha família Agora que já está chegando o momento final Foi que me lembrei Obrigado, meu Deus Se eu merecer, te digo mil vezes obrigado Meus filhos Como eu queria que assim fosse estes últimos tempos Todos me adorando E me beijando Mesmo que seja qualquer uma imagem minha E também de minha mãe Que continua lutando por mim Para converter muitos filhos É uma tarefa grande e pesada para ela Mas sei que teria que ser assim Nos últimos dias que restam Quem já me encontrou Não cansa de me pedir perdão Quem ainda está em dúvida Não percam de ouvir os meus chamados Que eu faço por vocês, meus filhos Pelo sinal que já dei E continuo enviando as pessoas que são curadas Elas passam também a transmitir o meu poder Bento, meu filho Vai crescer o número de pessoas para mim Depois que tu mesmo mostrares o que sou E o que sou És a ponta do meu barraço Para este momento que se aproximam Os que serão meus Não vão te abandonar Eles vão fazer de tudo Para que sejas bem recebido Quando fores chamado Para falar sobre minha segunda volta Só assim é que terei alguns Para dar-me elogios dessa minha vinda Obrigado, querido filho O amor que te dou É mais forte do que qualquer coisa do mundo Fique com a minha paz Jesus Essa mensagem Elogios ao pai A gente vê o mundo hoje O mundo moderno Que Os intelectuais Os sábios Os inteligentes Os estudados Os Diplomados Não canso de ser elogiados Por seus feitos Alguns Alguns feitos Benéfico Para a humanidade Para a natureza Outros Nem tanto E outros Que Levo só A destruição Do ser humano E da natureza Mas assim mesmo Continuo sendo elogiados Independente Qual a finalidade Da descoberta Do estudo Que é encontrado E Deus aqui Se queixa Qual elogio Ele recebe Bem pouco Elogios Que se dá Ao pai E sim Cobranças Pois Quando o homem Interfere Na natureza Na criação De Deus E não Dá certo Ele logo Culpa Deus É castigo De Deus Onde está esse Deus que não Olha por nós Falando de Enchentes Terremotos Vendavais Furacões Por que que acontece Isso na natureza Por interferência De Deus Não Por interferência Nossa Humana Que Além de não Construir Só destrói E por isso Recebe elogios O mundo hoje No século 21 A gente percebe A degradação Do ser humano Em todos os Setores Político Econômico Religioso Tudo está Desmoronando O ser humano Já não Entende mais nada Não entende um outro Os governantes Estão sem rumo Sem saber o que fazer A violência Só aumentando As doenças Que no passado Foram erradicadas Voltando hoje Por que motivo Por causa da má Agricultura Esses venenos Essas novas Descobertas Esses alimentos Transgênicos Como se não bastasse O próprio ser humano Transgênico Que não se sabe Quem é homem Quem é mulher Que desde o começo Do mundo Deus Criou o homem E a mulher A sua semelhança E hoje Por interferência Humana Estão querendo criar Outras criaturas Abomináveis Aos olhos De Deus E querem elogios Querem respeito Querem reconhecimento Da humanidade Mas de que jeito Se isso vem destruindo A essência básica Da doutrina de Deus Que é a família Que tipo de elogio Pode se dar Uma ideologia Desta maneira Destruindo as coisas De Deus É isso que vocês Acham Que devem Ser reconhecido Mesmo que todo mundo Reconheça O que a maioria Reconheça Esses seus feitos Malignos E malditos Deus Vencerá A criatura Dele vencerá Ele vai restaurar Essa terra inteira A natureza E as criaturas Dele Isso É fato Isso É o que importa E sobre isso É que devemos Elogiar Ao pai Pela paciência Pela tolerância Pela misericórdia Aos homens De tão pouca fé E de tão perverso Que são Esse É o verdadeiro Elogio Que devemos dar Ao nosso pai Criador E não A esses Malfeitores Esses discípulos De satanás Que estão hoje No mundo Implantando O mal Tudo que é Contra Deus E querendo Que sejam Reconhecidos Somente Pelos homens Porque por Deus Jamais serão reconhecidos Serão banidos Aqui da face da terra Esse elogio Que o nosso pai Eterno Quer Das criaturas Dele Dos filhos dele Elogiando O que ele criou Com a pureza Que ele criou Com a maravilha Que ele criou Que nós Soubemos Elogiar Todo esse Esse nosso Conhecimento Esse nosso Esclarecimento Que foi passado A nós Através Da palavra Vive de Deus Se não fosse Pelas mensagens Pelo conhecimento Que a gente adquiriu Através De Pedro II Estaríamos Talvez Elogiando Esses Centistas Malucos Esses Políticos Perversos E esses Fantasiosos Heróis De qualquer coisa Elogio É isso Que eu entendo Elogio Ao pai Eterno